E por que você veio pra cá? Por que você veio pra cá? Me perseguiram, cara Te perseguiram? Mas você tá armado aí ou não? Não, tá armado, não Você tá com faca, não? Não, não tem salsa, não Pode olhar Não? Certeza Ah, tá O documento meu tá aqui, ó Beleza, então Onde que você mora? Onde que você mora, Cido? Onde você mora? Onde você mora? Eu moro lá no centro ali Faz a delegacia, ué Lá nos documentos aqui, ó Não, beleza, tranquilo Nós vamos levar você lá pra sua casa lá, tá? Guarda os documentos aí, guarda aí Tranquilo? Tranquilo Falou então, amigo